Opa galera, querendo ou não sejam bem-vindos a mais um episódio de mini world block art E eu estou dentro do ônibus do fortnite Quem de vocês que está assistindo esse vídeo joga também fortnite? Eu sou uma que jogo, eu jogo pra caramba E olha só que legal galera, esse mapa já vem com uma picareta na mão Tem esse negocinho pra gente voar e também todos esses defesas logo de cara É um pouco diferente claro, porque aqui também querendo ou não é mini world né Mini world, fortnite dentro do mini world E ali galera, olha isso daqui, o gás está ali tudo E as cidades, nossa o que eu lembro disso aqui, quer ver? Tem um local aqui que vocês vão lembrar direitinho do fortnite Que é justamente aqui Qual que é aquela cidade que tem isso aqui? Se não me engano acho que é vila do varejo tá? Que tem esse lugar aqui Eu achei muito massa, interessante, dá pra gente quebrar também tá? Dá pra gente quebrar os blocos Pegar os blocos e construir igual no mini world Eu acho isso uma desvantagem É bem ruim fazer isso Às vezes vale a pena, não sei, se o cara for bom O legal seria se construísse vários ao mesmo tempo Tipo, muito A gente pegasse o material pra batesse igual no fortnite Agora desse jeito de bloco no bloco Não vale a pena, é ruim Quando a gente tá construindo O outro inimigo já matou a gente E aqui o gás, ele é bem rápido Tem o tempo ali em cima, vocês podem ver Pelo visto a galera pode cair várias vezes, tá? Esse que deve ser tipo aquele Quanto mais matar, melhor Eu vou testar isso agora Porque eu nunca joguei multiplayer com a galera Somente single player Então eu vou chamar o povo pra vir pra cá Vamos ver no que vai dar Mas antes de chamar a galera Não se esqueça aquele likezão na data, galera Compartilha o vídeo com seus amiguinhos E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreva E acione o sininho pra não perder nada Conte mais com o apoio de toda a família Nandes E eu posto vídeo todos os dias 11h30, 16h, não perco, hein? Sempre tem vídeo no canal Tá bom? Se o YouTube não notificar pra vocês Sempre tem vídeo no canal E lives on scene graphic de terça Às sexta-feira, às 10h30 da manhã Ok? Então bora lá E que começa a partida, galera! Uau! Que doido! Que doido! Bora colocar as coisas aqui E pular, né? Bora saltar Cadê? Let it go! Uh! Pera! Aonde eu vou? Vou pro outro lado Tem gente que foi pra cá Eu vou pra cá É melhor Ai, ai, ai Sei lá, vamos nesse lugar aqui Vai ser divertido Isso, vamos quebrando, né? Quebrando aqui Entrando nas casas Tudo Ahn... Já tem um desse aqui Epa, epa, epa No... No... Tem alguém vindo aqui Tem alguém vindo pra cá Calma aí, hein? Ah! Vai lá, atira! Atira! Caiu na minha casa Caiu na minha casa Mereceu Já tem gente aqui em cima Galera, que doido Já tem gente que caiu na minha casa Calma Pera Eu tô escutando gente caindo aqui Galera, que doido Que doido Deixa eu pegar as coisas aqui, né? Porque o negócio aqui é pequeno Então todo mundo cai no mesmo lugar, praticamente Gente, eu tô full equipada Mas... Nunca se sabe o que que tem pela frente, né? Eu quase tentei dar uma picaretada na cara do moço lá, mas... Aqui Beleza Eu tenho que tirar algumas coisas aqui de mim Isso aqui, ó Organizar o meu inventário E eu quero isso aqui também pra gente construir, né? Porque eu acho que vale a pena a gente construir também O bom que eu tô com esse gancho, né? O gancho do mini-world ajuda pra caramba Uh! Galera, eu vou explodir tudo Cês o sabem, mas eu vou ser explosivo Uh! Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom! Cadê? Aqui não tem nada, aqui não tem nada Nossa, galera, tá tudo morrendo Eu tenho que matar o povo também Porque aqui conta é pontuação de morte, entendeu? Cadê o povo? Eu quero matar Eu quero matar todo mundo Tá certo Peguei aqui Peguei munição Não adianta só ficar farmando, sabe? Isso aqui também é bom demais, galera Eu acho que eu vou usar esse aqui no lugar desse aqui Vamos ver, né? Mais bomba Galera, eu vou... Nossa, eu vou tacar bomba em tudo, sabe? Vou tacar bomba em tudo aqui agora Cadê? Cadê o povo? Ih, teve gente que morreu bem aqui, ó Taca-lhe bomba! Vamos ver Matei ele de jeitadinha Mata Explodi todo mundo, gente Ah, não, não é explosivo, eu tô falando Eu vou matar todo mundo explosivo Explodido Peraí, eu explodi, mas... Vocês repararam que eu não ganhei pontuação nenhuma Fazendo isso? Vocês repararam? Então não adianta a gente explodir Não adianta a gente matar os caras explodidos Ah, a gente não ganha Vamos deixar aqui os itens que não me interessam Nossa Tem tanto item aqui Deixa por aqui, galera Ah, esse aqui é do meu time Time vermelho Time vermelho tá dominando Dominês Bora lá, galera Vamos subir aqui pra ver Ah, por que que eu não uso isso aqui, né? Meu gancho Ah, mas usando meu gancho é bom pra caramba Oh, se ele é meu parça, né? O meu parça tinha que ficar aqui Tinha que ser, tipo Dois Duas pessoas juntas, né? Tipo, duo Bora, 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 bora Vamos lá, parça Vem cá, parça Vem, vem aqui comigo Vem, 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 vem Ele nem sabe que ele é meu parceiro, né? Pelo visto O gás tá ali Falta cinco minutos pra acabar ainda Galera, tá bem Louco isso aqui Olha, é aquela torre onde tem aqueles negócios, ó Opa Pegar aqui os negócios explosivos Beleza Eu sei que eu sou nano explosiva, tá, gente? Só que eu tô em busca de encontrar a galera Caramba, onde esse povo tá matando? Eu matei dois, mas não contou Tinha que contar a explodida também Ó, tem um caindo bem ali Vamos lá, vamos lá pegar ele Peraí Se ele caiu ali agora A gente tem que pegar, né? Olha a torre, galera A torre A torre Opa Uh! Até que fim Até que fim eu matei Até que fim Ah, da outra vez Vocês viram que eu tô com essa flecha aqui Ela é muito boa, galera Esse arco é muito bom Por isso que eu pensei Eu vou usar ele Porque ele é muito bom mesmo Cadê a galera? Cadê a galera? Eu não tô vendo ninguém Acho que tinha que abrir pra mais gente ainda Aí! Ele pegou o meu kill Eu tava matando o Miguelinho O outro pegou tudo Foi ruim Foi ruim Pera, vamos esvaziar aqui o inventário Que eu tô lotada Coisas que não interessam Vão vir pra cá Isso aqui, galera É visão noturna, tá? É visão noturna Acho que isso aqui vai ser muito bom pra gente Comer Ok Ah Ali! Ali! Tinha alguém tentando me matar? Tinha alguém tentando me matar? Eu não sei Tá, eu tô com visão noturna Tá bem clarinha aí Pra vocês enxergarem melhor A galera parece que cai mais aqui nos cantos Das beiradas Eu vou destruir essas casas aqui Porque, né? Eu quero destruição mesmo Eu sou Nanda da destruição Não! Matei o cara Seu na maior facilidade Engraçado, né? Eu mato na maior facilidade Mas também Eu ganho esse tempo Eu ganho esse tempo e não ganho pontuação Por isso que fala, ó Matar assim não vale Nossa, olha só o caos que eu cometi O caos O caos Nanda em pessoa Trazendo caos a todos Eu preciso encontrar o povo Cadê? O meu parceiro tá ali E cadê o restante da galera? Ah, tem um aqui, ó Vai, 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 vai Acabou Vai! Ele tá bugado Poxa vida Pera, eu vou ter que trocar agora essa arma Por essa arma aqui Simbora, galera Vamos lá até ele Isto Eu tenho que ir até ele Isto Muito bom Muito bom Beleza, matei E o gasta aqui, né, galera? O gasta aqui Opa Corre, corre, corre Que o teste tá aqui Isto aqui não é tão bom, tá, gente? Isto aqui não é tão bom Mas Nossa, aquele outro era bem melhor Não achei um melhor que ele Vamos ver aqui Vamos deixar os outros itens pra cá Nossa, que tanto de item que eu tenho Vou comer o negócio de velocidade também Pra me dar mais velocidade que eu tô precisando Boa Bora lá, galera Agora Bora detonar com a galera Ah, tem mais coisa que eu tenho que tirar aqui, ó Isto Boa Isso aqui também, ó Posso deixar aqui também Opa Matei Eu matei ele Nossa Eu Me matei E agora? O que eu faço, hein? Eu me matei Não é possível que eu me matei Eu acho que alguém me matou Só pode Vamos lá, gente Aonde foi que eu morri? Eu nem sei onde eu morri Pera É pra cá, hein É pra cá Tudo bem Eu vou matar esse cara aqui Ele tá parado mesmo Pega ele Bata ele Ele tá com uma sniper na mão Ele não vai conseguir Pelo menos eu pego os itens dele Vai, vai, vai Não, não Não, volta aqui Volta aqui Fujão Fujão Fugiu Fugiu mesmo Opa E aí? O que aconteceu? Quem ganhou foi o time vermelho Que é o Gabriel Mafra Fim de jogo, galera Fim de jogo É, galera O Ted venceu, né? Quem diria Bora tentar mais uma E vamos ver Quem vai vencer agora Uhul Que começa a partida Vou cair aqui Eu sei que muita gente Vai querer cair também Eu vou pegar aqui Minha arma predileta Quebrando aqui Tudo Ok Vocês se lembram, né, galera Que alguém caiu aqui Junto comigo E morreu Acabou morrendo E eu tô com a arma Que poçante Então, galera A hora que chegar aqui E cair nesse lugar Vai se ver comigo Aqui Nossa A gente tem que matar, galera Tem que pegar o máximo possível E matar E tentar sobreviver Pra cá Isso daqui, ó Isso daqui é muito bom No começo, sabe? Ajuda bastante Apesar de que eu tô com arma Melhor ainda Se eu precisar de arma Depois Já tenho Explosivos Como sempre Muito explosivo Mas muito explosivo Hum Aqui também Ok Eu quero aquele outro negócio Aquele gancho de pular Pra tudo quanto é lugar Aquilo lá vai me ajudar Imensamente aqui Opa Eu e o migalim Nos matamos Bizarro isso, hein? Essa foi boa Nós dois nos matamos Mas ok Eu quero pegar meus itens de volta, né? Ô migalim Migalim que me matou Pegar os itens dele também Nossa Galera do céu O negócio é bem doido Se a gente não for rápido, gente Tipo, não rola, entendeu? Cadê o item? O item? Cadê minha Cadê meu arco? Não! Meu arco é o precioso É meu precioso Ai, tá aqui Achei É, agora a disputa ficou bem doida Bem acirrada Miguelim chegou Já querendo me matar logo de cara E a gente se matou Nós dois juntos Deixa eu quebrar aqui Passar por aqui Que eu acho que talvez seja melhor Não Tem madeira Hum Cadê? Pra cá Então aqui a gente entra Na surdina Entra nos lugares da surdina E mata todo mundo Ih, eu acho que alguém já passou por aqui, hein? Já tá tudo vasculhado Não Não tá vasculhado Tem algumas coisas Que ainda ficaram Ok Cadê o pessoal? Todo mundo vazou Todo mundo morreu Foi embora Tá um a um Beleza, beleza Matei ele Bora recuperar as forças Ok Tá aqui a loja, né? Gente Tô com medo Porque aqui É um local bem Fácil da galera me ver Tô deixando as coisas no baú, né? Ah, bora lá, gente Opa Achei o que eu tanto queria Achei Vou colocar aqui Tá bom? Isso Agora eu posso fugir Caso eu precise Ó, ó, ó Quem tá aqui? Vou matar ele de novo Corre, 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 corre Nossa, mas ele tá caindo aqui toda hora Vou matar ele mil vezes se for preciso É aquela disputa, sabe? Que a gente faz Quadro aqui Ah, carinha Cai aqui toda vez O quê? O Ted também tá matando Geralzão Assim Nossa, onde ele tá vendo tanta gente Desse jeito? Uh Matei Acabei com a raça dele Acabei com a raça dele Ah, bora deixar aqui os itens Pelo menos Ah Bom Eu vou deixar aqui E eu quero pegar certos itens dele também Que tá ali Isso Se esconde aí, Nana Isso Agora, galera Vamos nos preparar aqui Pra matar o Geralzão, hein Tem gente por aqui O galo tá chegando Ah Ah Matei Dois Matei dois agora Que tava juntinho Não sei o que aconteceu Eles tão bugados É possível Ah Vocês tão bugados E ficou fácil Ficou bem mais fácil Cadê a galera Por isso que eu não via ninguém Porque a galera tá bugada aí O Ted não tá bugado Esse mapa é pesado Pra quem usa celular Viu, gente Agora deu, né Vou matar Nas picaretadas Porque a única coisa que eu tenho Oh Iai Tem um ali Socorro Foge Foge Eta nas casas Foge do Ted Porque o Ted Te mata mesmo Ai, ai, ai Isso é gente do céu É a única coisa que eu tenho É a minha picareta Já aconteceu isso várias vezes No Fortnite Eu lá Socorro Tem nada Tem que fugir Opa Alguns itens Tem arma, mas Bicho Eu tô no meio da treta Ai Pelo menos aqui Pelo menos aqui, né Ah Ah Sete Morri Não Ele me matou Não frica Eu não tinha nada Eu não tinha nada Que terça Ah Esse Ted Ah Perdi de novo Galera Que coisa Eu fiquei sem Nossa Fiquei sem as coisas Bom, gente Se vocês quiserem Parabéns aí ao Ted E pra quem quiser Jogar aí O ID tá ali Fortnite Criador Suedes 10 2202957 Beleza? E se você ainda não deixou aquele likezão Deixa aquele likezão Não dá de compartilhar O vídeo com seus amiguinhos E se você ainda não for Inscrito no canal Se inscreve Clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos próximos Um grande abraço E fui!